Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para amanhã? O domingo deve amanhecer com um pouco de névoa em São Paulo, mas a tendência já é de sol forte no decorrer do dia. As temperaturas vão subir mais em relação ao sábado e ainda pode chover entre a tarde e a noite. Não dá para descartar a chance de temporais, mas de forma mal distribuída. A máxima prevista é de 35 graus em Porto Feliz. Itatiba vai terminar o fim de semana quente e com temporais típicos de verão. A máxima é de 30 graus. Jundiaí também terá chuva com até forte intensidade, mas só no fim do dia e com curta duração. A máxima é de 29 graus. Na cidade de Sorocaba o calor aumenta. A máxima é de 29 graus e chove entre a tarde e a noite. Na segunda-feira a temperatura sobe mais e chega aos 33 graus. Ainda há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde.